Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no tutorial de hoje eu quero mostrar pra vocês como que você vai fazer pra agendar os seus posts no Instagram, tá? Com essa nova plataforma agora que tem, então é possível você tá agendando seus posts para o Instagram. Então vamos lá, vamos direto ao assunto que eu vou mostrar. Primeiramente você tem que ter uma página, tá? Então, vindo aqui na página, eu vou pegar uma página aqui que utilizamos pra mostrar pra vocês como usar como modelo. Então, aqui na página, nós vamos vir aqui em ferramentas, tá? Ferramentas de publicação, que é onde vai aparecer lá as opções. Acho que agora ficou muito grande aqui. Vou deixar assim pra mostrar aqui. Bom, aqui, nas ferramentas de publicações, vocês vão achar aqui, ó, o estúdio de criação. Você vai vir aqui em estúdio de criação, vai clicar aqui. Então, depois vai aparecer essa mensagem aqui, bem-vindo ao estúdio de criação pra ti. Aí você vai clicar aqui em começar. Clicou em começar, ele já vai abrir essa aba aqui, ó. É a mesma, é a mesma aba lá onde que aparece, é num vídeo anterior que eu fiz também, como você faz pra depois começar a monetizar a tua página e tudo mais, pra tá ganhando aí com vídeos publicados na página. Se você quiser saber mais como monetizar a tua página, vou tá deixando aí o vídeo aí no card aí, vai tá aparecendo aí em cima, tá bom? Nos meus vídeos aí no meu canal também, vai ter lá dentro como monetizar e ganhar dinheiro com suas páginas de Facebook. Beleza, então... Vou clicar aqui. Vou diminuir o tamanho aqui, porque tá muito grande agora, não deixa padrão. Aí, concluir aqui. Então aqui, por exemplo, aqui é uma aba que trabalha com o Facebook. Então aqui você pode carregar teus vídeos, fazer transmissão ao vivo, né? E como no Facebook já é normal, né? Você pode já poder fazer a programação dos seus posts bem tranquilo, né? Então, o que acontece? Você vai vir aqui, ó. Vai clicar em... Instagram. E o que você vai fazer? Você vai ter que conectar a tua conta. Deixa eu achar aqui minha conta agora. Deixa eu achar aqui minha conta agora. Aí ele vai pedir pra te logar, né? Então, olha só. Você vai ter que logar com a tua conta do Instagram. Deixa eu achar aqui. Já tem aqui uma conta. E dá o entrar. Beleza, já está se conectando com a conta do Instagram. Então ela vai estar disponível aqui pra nós trabalhar com a conta do Instagram. Então tu pode estar fazendo tudo, as publicações e tudo mais, tudo por aqui também. Então aqui vai mostrar as postagens que tu já tem feito. Então vamos para a parte importante agora aqui. Então aqui no... Você vai clicar aqui, ó. Pra fazer as publicações, né? Criar uma publicação no Instagram. Vai escolher aqui se você quer fazer essa publicação no canal do IGVT. Ou no feed do Instagram. Vamos colocar no feed do Instagram. Então você vai colocar aqui. Um texto aqui. Um texto, né? No caso. Um texto aí, né? Eu coloquei teste aqui. Só porque é um teste mesmo que a gente está fazendo. Então aqui você vai adicionar uma arte. Vai adicionar alguma coisa que você queira aqui. Você pode estar buscando na tua página, né? O que você quer publicar. Ou como você pode estar buscando no seu computador mesmo. Então eu vou pegar alguma coisa aqui. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Só pra publicar aqui pra nós... Pra abrir a opção de publicar ali embaixo. Tá? Então eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui. Então carregou aqui, ó. O texto ali vai estar ali em cima, claro. O texto você que escolhe. Molda aqui como tu quiser, né? Adiciona a localização. Se preferir. Verifique aqui que está carregado 100%. Então você vai vir aqui, ó. Publicar agora ou... Ou... Clicou aqui, programação. Então clicou em programação. Vai escolher o dia e a hora que deve ser programado. Bem fácil, né? Bem fácil, né? E aí, beleza. Programou o dia e a hora. Só aguardar a postagem ser feita. Beleza? Então, pessoal. Espero ter ajudado com essa dica aqui. Esse vídeo tutorial aqui. De como publicar. Como publicar e agendar os posts no Instagram. Na nova plataforma. Então, desejar. Peço que você se inscreva no canal aí. Para continuar recebendo esses tipos de vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo. Então, esse é o canal certo para ti aí. Já se inscreve aí. Para receber mais vídeos como este. Beleza? Até o próximo vídeo aí.